A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, a bica na giratória. Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo do rapaziada aí pra vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? É o seguinte meus parceiros, continuação aí dos vídeos anteriores, certo rapaziada? Ainda estamos aqui no trecho, tá eu, MK e o time, certo rapaziada? É o time que faz acontecer meus parceiros, tá ouvindo aí? Vambora meu parceiro. Tá ouvindo aí? Vambora, tô ouvindo. Ó, vou roubar, tá aberto, pera. Pega o toque, pega o toque. Vai chapou, se soltaram do carry, mano, não pode fazer isso aí, mano. Vai levar aí, pô. Sorte tá trancada, hein, mano. Se você abrir aí é melhor, caralho, tá cabendo uma caminhada. Teve sorte, hein, mano. Teve sorte, sobe lá pra conta, sei lá, ô MK. Bora, bora. Um pra conta, e esse cabelo azul aí, mano? Ah, uma promessa. Como é que é o nome? Tatisaco. Ô, mas já dá um salve aqui no vídeo aqui, meus parceiros. Um salve, né, tá com papo. Certo, bom. E aí, time, vai dar um salve, parça? Boa, meu parceiro. Só um salvinho, já. Passa no canal dos caras, rapaziada. Vai tá na descrição aí, certo? Não tinha um moto mais manca, não? Ah, KT trecho, parça. Para, para que tá aberto, para que tá aberto. Ó, eu vou entrar ali, parça. Não precisa soltar no carry, senão é mó trampo depois, ó. Para. Tá bem aí, mano. Foi mal aí. Tá trancado o carro, parça. Ali é polícia. Vambora que ali é polícia, né, aquele carro ali, ó. Aquele carro laranja. Bom demais, irmãos parceiro. Tô com papo, né? Tô trampando, né? Rapaz, já lembrando. Eita! Tô trampando. Cê é louco, que susto. Seu histórico da velocidade, rapazes, informações estão na descrição. Já é o saco de um revólver, louco. Isso. Ai, foi no time sem querer, minha... Nossa, foi logo na arma, jovem. Nossa, o tom de veículo ali, ó. Deve ser algum salseiro ali, hein? Só vai. Algum tá aberto, não é possível. Nossa, olha aí. Landrake? Conheço de longe. Nossa, logo é aberta. Manda um kitzão aqui. Passar um kit, meus parceiros. Ô, passa um kit aí na Landrake aí pra nós. Landrake, TW. Cara de jato. Tô mandando a contra, piloto. Apura. Vamos, vamos. Pera aí, MK. Ixi, SPVP. Fazendo drift só. Ah, não. Se o cara voltasse pra levar uma KMK, ia ser tirada só. Vou levar o Camaro. O Nibus. O que ele tá mandando já? Manda a lixa, manda a lixa pra mim aí. Ai, caralho. Você vai lá e não tem lixa, nunca. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ainda bem que eu não fui aqui. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Não, já manda, já manda, cuzão. Dá pra atirar mais, hein? Suave, pera aí. Vai levar mais um aqui. Caralho, mano. Vou levar logo essa porta azul que parou aqui. Passar de novo, passar de novo. Passei, passei. Não vou nem passar no Camaro, que eu vou te abrir o LED. No Nibus, viado, no Nibus. Só uma marcha. Já tá cada um em um veículo, viado. Então, mano, eu tranquei a minha, eu tranquei a minha. Entendeu? Depois nós buscam. É mais um, fi. É mais um pra nós, né, rapaziada? Entendeu? Tudo que vim é lucro. Vamos ver se vai dar tempo aqui de passar antes dos donos vim, mano. Eu espero que dê tempo, rapaziada. Se não der, vai dar muito ruim, mano. Tá quase terminando. Vambora, meu parceiro. Trava não, mano. Ó, dando umas lagadas. Caralho, não acaba nunca, mano. Bora, tá na... Vai, entra aí pra você ver o que vai acontecer com você agora. É, piloto. É, piloto. Marcha, tá, irmão. Não, menor, coi. Toma, na perna, menor. Não tem lugar novo ali, não? Na frente do cabeleireiro. Na onde? Na frente do cacalavei, nem deu tempo. Vambora, vambora. Pode ser. Ah, aqui embaixo aqui? Uhum. Pode ser. Eita, o time não sabe onde é aqui, viado. Ele vai se perder. Oxe, esse cara vindo correndo aí, M.K. Olha o cara aqui, M.K. Moio aí, moio aí. Ninguém vai. Lembrei, ele tá perdido lá, mano. Vou deixar na rua sem saída. Cadê você, time? Tá, rádio. E aí, time? Cadê você, parça? Ah, se der, não responde, não bora. Acha ele. Vambora, não responde, vai ficar aí. Opa. Fala aqui, fala que eu sei uma mata. Aqui é suave também. É na Rua da Consta também. Fica até mais rápido pra nós ir lá. Oi, cheiro, hein? Tô, garoto. Agora não irona, hein? Oh, essa aqui é a pura. Ó, faz tempo que eu não vejo uma dessa, hein? Abra o teto da Panameira. Vambora. Hoje o Draki tá à fonte. Petrujão bateu no vírico. Mano, o time é louco, parça. Ele é louco, mano. Sumiu, mano. Sumiu na neblina. Ele tinha pegado o níveis, que eu lembro. Ele tinha pego? Você viu ele pegando? Ele tinha pego, tinha pego. Nem eu não vi. Para ali na Consta. Dá pra não roubar mais alguma coisa lá na Consta. Olha a moto jogada ali. Então, é a tá mesmo. Aquela KTM ali que vai ser. Se não for a minha, é isso mesmo que eu ia fazer. Não, a minha é branca. Toma aí, cowboy. Toma aí, cowboy. Ih, filho. Quer roubar minha moto, caralho? Você tá louco? Vamos ver quem é o louco aqui, então. Agora na história. Pera aí, pera aí. Pera aí, mano. Pera aí. Deixa o gemado, deixa o gemado. Vamos aí. Pera aí, pera aí. Olha o time ali, olha o time ali. E aí, louco? Vem, vem pra mata. Doidão foi me dar um soco e ficou o gemado pra prender. Ah, aqui não arruma nada. Parece que ali não dá pra tirar, senão ele é um picoco também. É, eu tentei rematar ele. Melhor deixar o gemado. Olha ele passando reto. Foi na hora de entrar lá, ele. É, pra ninguém ver, né? Não tem pra salvar uma, hein? Já? Você acha? Ah, melhor evitar, né? Porque essa Porsche é logo de coisa. Então vai. Vamos ver, vamos ver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra salvar uma aqui já, né? Pra garantir, né? Pode quebrada, né? Fala, meus parceiros. Sai daí, boca aberta. Ixi Maria. Marcha. Caramba, vamos de níveis? Vamos do quê? Ah, sucateou tudo? Vamos de níveis. Bora. Tá tudo sucateado, viado. Ah, não, mano. Será que abre? Vamos ver. Ah, a cidade tá foda. Só da hora sucateando tudo, mano. Vamos ter que ir correndo lá pra concha daí. Não, vamos tentar abrir. Se não der, nós dá um jeito. Será que é mancada? Você derrubou ele lá de cima? Vai dar um... Dá um chute, né? Vê se é a Porsche, tá sucateada também. Aê, saiu, saiu. Vambora. Nem vou abrir aqui. Eu vi, velho. Bora. Bora, meu parceiro tá em mão. Aí, quebrou a moto, parceiro. Tô mandando aqui. Pode ir. Vambora, rapaziada. Aê, aceitar a curtir de visão, fortalecendo o seu like, seu comentário, pra dar uma trilha de lives como esse, meus parceiros. Eu mostro que eu vou botar a tela. Quase que tava. Aí, ó. Eita. Já era. Landão. Nossa. Ó, de luxo, fi. Tô saindo. Só os papouco. Acelera, acelera, tá, irmão? Marcha. É, MK, você se solta sozinho aí, hein? É isso mesmo, é isso mesmo. Vambora, rapaziada. Aqui hoje é a meta. Aqueles dois, ele tá armado, de certeza. Esse esquadro aí. Mas você nem vira, né, viado? Perdeu tempo roubando isso aí. Aí, ó. Lá dentro não tem nada. Loja de roupa ali, ó. Também nem vira aquele ali, não. Tem, tem uma MT lá dentro. Ó o Camaro aqui, ó o Camaro. Pera aí. Vou mandar no MT lá dentro. Demorou? Eu já vou no Camaro, rapaziada. Já vão, cada um já vai em um, certo? E é assim que não vai fazendo, meus parceiros. Entendeu? É assim que não vai roubando. Lembrando, se você se interessar pelas dates, as informações estão tudo na descrição. Fechou, rapaziada? Tudo certinho pra vocês aí. Fechou? Só entrar e jogar. Fazer sua artlist. Só tem a D.A.B. ali dentro. Ó, ó. Ó esse mano aqui, ó. Os caras nem tá vendo, ó. Ei, pai. Fala aí, parceiro. Eu vou contar até três pra você sair correndo daqui. Suave, mano. Ele é a sua fã? É, nós. Tamo junto, caralho. Nós tá no trampo, menor. Sai o cabelo de algodão. Vai, parceiro. Menor, senão vai chegar muita gente aqui. Vai ficar muito pai, entendeu? Ai, ai. Tu não consegue me vender uma arma, não? Não, menor. Não tá trampando aqui, parça. Eu errei a mista, rapaziada. Fui falar com o menor. Vambora, vambora. Não posso errar mais, não. Ó, pra você levar lá dentro, mas só tem ADM lá dentro. É mesmo? Tem uns quatro, ó. Caramba. Oxi, eu levo lá. Eu vou lá levar. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou abrir esse aqui. Você entra nele que eu vou lá levar aquele lá. Eu sou ruim. Eu não tenho pra esses ADM vagabundo. Pode entrar aí, meu parceiro. O camarada é seu. Ih, tá escateado. Vamos ver lá dentro, rapaziada. Manda o memo, tio. Vai fazer o quê? Opa, passar um kit aqui que tá quebrado, mano. E aí, piloto. Caralho, para com isso, piloto. E aí, parceiro. O menor ficou bravo, tio. Vambora, M3. Para com isso, piloto. Ô, menor. Se não acelerar, não vai te matar, menor. O quê? Pode tirar. Ai, tem como tirar o gema aí, mano. Põe, você tá aqui ainda. Eu acabei de cotonete. Deixa eu tirar o gemado aí. Peraí, quando nós for sair, você desalgema ele. Mano, sou muito seu fã, mano. É nóis, menor. É que nós tá no trampo, viado. Entendeu? Aí é foda, menor. Mas tá ligado. Tamo junto, caralho. Tá gravando? Tá gravando. Dá um salve aí. Eu nem ia falar pra você, mas eu vou falar. Dá um salve, Kuno. Salve, salve. É nóis, caralho. Tamo junto, menor. Dá hora, satisfação, meu parceiro. Aí, Mika, não manda na cara dos bicos mesmo e poucas ideias. Entendeu? Ah, vai fazer o quê, tio? O que pode estar fazendo em cima disso aqui que eu tô roubando? Vai fazer nada. Certo, parceiro? Vamos embora. Aí, Mika, já pega o teu... Mata esse cara aí. Pode matar esse cara da MT. Nós tá roubando tudo que vem pela frente, meus parceiros. Opa, quase que eu erro. Tudo que vem pela frente. Certo, Mika? Tá querendo perder ninguém. Nós não sentimos com esses caras aí, não. Então... Então... Não, não, não. Como é que é pra finalizar? Então... Que os moleque... O quê? Eu fui. O quê? Eu fui. Falou. Vambora, vambora É o time, não tem jeito Não tem erro, não tem erro Nunca tem erro, parça O camarão ia deitar aí, mano, mas tava como? Sucateado Olha lá, que tira que é esse aí, mano? Mais um? Mais um na mão dos drag? Dos cão? Dos caras que fazem acontecer? Eita, meu Deus do céu Rapaz Caralho, pior que foi você e o time pra achar Pra onde o time foi parar lá? Caralho, o time Como você foi parar lá? A gente vai deixar o Lander aí? Vai arrumar não, é? Deixa lá e vai embora Oxe, aqui, filho, você é louco As ideias dele As ideias, time Dormiu no ponto Passa o kit aqui, tem kit? Kit pra nós, MK Já sobe na MT Deixa que ele vai nessa, time Vambora Manda o rádio pra mim Tá na rádio, irmão? Tô fora da rádio Pega aqui, pega aqui 2.3 Vambora, rapaziada Com sua nota Ó, minha KTM tá ali ainda Ninguém roubou Tá tudo certo Resolvido Olha lá, olha lá Os caras que chegam de carro procurando Deitou O carro tá na nossa mata, meus parceiros Deixa tudo certo Resolvido Você não tá no computador não? Na rádio não 2.3 Não, 2.3 Tá ouvindo? Tá ouvindo aí, time? Tá ouvindo? Tá ouvindo, time? Tô ouvindo Oxe, eu não tô ouvindo time não na rádio Vambora, vambora Esse cara do quadro Que tá seguindo nós, hein, mano Ah, né Mas tá suave Já tô na mata já aqui Viador, que infeliz Bateu em mim aqui, mano Ah não, viado Você tá dando muita novidade, mano Calma aí, parça Ah, mas tá vivo Tá vivo Ele não acabou de fumar Acabou de arrumar a moto Acabou de arrumar a moto O cara já aparece com a moto quebrada, rapaziada Nossa, cuidado, parça Aí, os ADM já deu o dever já Vou lá matar eles lá Eu não falei pra você? É, ainda bem Ainda bem Vamos de carro Aí, o ADM caiu nessa Porsche aqui, ó Vai caçar um serviço aí pra você, parceiro Que você é um comédia, viu? Se você estiver vendo aí o vídeo Já mandei logo um recado pro ADM Se você estiver vendo o vídeo já O dono da Porsche aí É um baita no comedião, parça Nós pegar ainda vai matar É moça, é moça É moça? É Então é uma comédia Vambora Vontade de lá e atropelar Fazer um strike neles ali, só de raiva Pum Pera, se tá ali ainda Vou dar um salve Fala, ô, cadê a Porsche? Ah, não, já foi Todo mundo embora no ANC já Vai que eu já vou tampar a porta já Pera, tem que ser de ré Mas vai não É polícia? Dá nada, né? Mata, pode ir Deixa eu sair, piloto Deixa eu sair, deixa eu sair Vai, vai, vai Passa a micha Passa a micha em outra, tá? Tem duas Eu tô sem micha Manda aí pra mim Não dá agora, pera Deixa eu sair, filho Vou jogar o gema Mandei, mandei Saiu Fui ver o Zé Povinho Morreu, morreu Ai, a polícia tá mirando em mim A polícia Tapou a micha A polícia tá mirando em mim Matei Ei, você está vivo, parça? Deu ruim, meus parceiros Tá na onde, MCa? Tá na onde? Tô saindo da loja de roupa Mas eu não consigo sacar arma Não sai, tem polícia Não sai, não sai Já saiu, conseguiu fugir Tô descendo aqui pra baixo Polícia aí, parça Muita polícia na cons, viado Muita polícia na cons Eles estão me visando, viado Eu não consigo mais descer aí Consegue subir na rua de cima Pra não descer lá pra baixo, lá? Em cima da loja de roupa Demorou Eu vou tentar descer, parça Mas acho que eu vou morrer Deu em cima da loja de roupa Fechou Desce aí, desce Que eu te pego aqui atrás Tá me vendo? Não, virei direito Direito No beco, no beco No beco Ei, time Tá aí? Que que é aqui? Bora, bora Já tem muita polícia, parça Muita polícia Vambora Quando eu olhei assim Ele já tava preparando Pra atirar em mim, viado Dei até devir no banco do cara Seguir Eu errei vários filhos Naquele cara também, mano Seguei lá pra caralho Vambora Opa Ô, parceiro Meu time Acho que foi nessa, hein Ó, aqui, aqui Nossa Olha o fogo Meu parceiro E aí, meu mano Sobe aí, sobe aí, caralho Não, vamos junto com nós Que é uma moto Sobe aí, caralho Sobe aí, quem tá é nós Isso aí, ó Bike Aquilete é fogo Bike motorizada Seu bosta aí não é nem minha Roubado Roubado Já chegou trechando, já Tá vendo como você é o vale, cachorro Chegou agora Chegou agora, parceiro Aí sim Qual que é o seu vulgo, irmão? Ixi, mano Tô achando que ele é polícia, hein, ô, parceiro Verdade Não tá nem respondendo, negando a voz Coia, coia Tô me escutando aí Tô me escutando, parceiro Você perguntou o que, velho? Você é polícia, mano Seu polícia, maluco Você é louco Ah, você tem uma voz de polícia, parceiro Quer essa moto aí pra você? Ah, não É 160 Oxi Olha o seu laranja Eito Quitou Vambora Ah, banido Entra aí, entra aí, parceiro Foi banido, viu Foi banido, foi mesmo Ah, essa é a melee duque aqui Calma aí, tio Deixa eu levar Espera aí, mano Tá trancada, viado Ô, parceiro Aqui, ó Ah, eu dei minhas mishas Tudo pro time Aqui, ó Ah, deixa ele aí Vambora Sobe logo aqui, caralho Vai, senão você vai ficar aí, mano Vai roubar, vai roubar Ô, casas do bairro Tenho que trocar de roupa, velho Ô, tá achando que aqui, ó, é É esquadrão da moda, caralho Pra você trocar de roupa, João É esquadrão da moda o quê, mano? Tá moscando Você tá com uma pá de vagabundo no carro falando em trocar de roupa, João Se liga Ih, lógico, parceiro Vou ficar com essa roupa aqui, mal feia Nossa, tá com criminologia hoje, João Se liga Você é o crime, então Ah, eu não sou o crime, não Mas eu faço o crime, João Não tem nada, MK Cadê os... Tá foda, hein, mano Puta, mano Tá foda Eu ia matar aqueles polícia lá e amém É mesmo, né Vamos lá, então Matar eles A gente ainda metendo bala já Vamos ver como é que tá Opa Pode passar lá Mas vai aonde descendo, meu patrão Esse carro aqui era blindado, mas agora não é mais não Tá desblindado Qual a moto lá ainda pra contar a história? Será que ficou o polícia pra contar a história? Claro, essas horas estão tomando um capitinho Tem lockpick? Tenho Já passando essa moto aí, então, fi Tá desanimado Vamos embora, rapaziada O que que vai pra vender? Tem nada, menor As minhas acabou, parça Aí, deixa o parceiro aí atrás É, o parceiro chegou agora Acabei de deixar ele na rua Aí Chegou um trabalho com você, não? Menor, você tá querendo morrer, menor Você tá querendo morrer, mano Ai, dá a linha, vagabundo Vou te matar, menor Vou matar você, mano Estica Ele não deixou eu passar duas vezes já, menor Vai achar Chapa Nós tá com alguma mata? Nós tá com aquela mata lá, né? Vamos lá, fi A mata Vambora, meus parceiros Tem rádio aqui, depois nós te manda, menor Pra me grudar, mas os caras me grudar aqui Pode vir, pode vir Não, não, não Manda no outro eixo Suave, suave Passei, cusão Passei, rapaziada Sai ainda? É, deu dever porque era deles mesmo A DM vagabundo Isso, os amigos Botou na chapa Chapa a mata, meu parceiro Tá com crime, parceiro Taca na mata Taca na mata Esses bode aí Taca na mata Tá ligado, irmão Vai deixar aqui de toque Aí é nossa mata, parceiro Ali é nossa mata Você vai subir lá? Não, e se sobe algum otário Mandada aí Só se você roubar Porque ninguém vai subir lá, não Ó, ó, a boca aberta É, parou, parou Ai, truco Não vai correr pra consinão Desculpa aí, rapaziada Perdeu, perdeu, bora A polícia, a polícia A polícia, a polícia, a polícia, a polícia A polícia, a polícia, a polícia A polícia, a polícia, a polícia Só entra, só entra, a polícia Ai, já, já grava, já grava Já grava a roupa desse safado aí Ó, vamos cair Ó, os pulos, ó, os pulos Ó, os seus pudimbo Ah, abandonou a polícia andando lá atrás É, coitado Pô, vamos sequestrar aquele polícia Se tivesse moral Algemar Vamos achar agora Ah, mas tá voltando Achou, achou, achou Vamos, vamos, vamos Cadê ele? Você tem algema? Cadê ele? Sumiu Sumiu, parceiro É, pode ser, mano Sei não Vambora É, rapaziada O trancho tá escasso Tá tendo trampinho Mas tá devagar, rapaziada Tá Aquelas coisas, meus parceiros Aí, ó Nossa, é esse mesmo, hein, cara Vai, desce, desce, caralho Desce Perdeu, laranja Perdeu, tru Vai, vai, vai Porra, cabeça A gente nem tenta Nem tenta Já vai na revista Vai no kit, vai no kit Me cá, vai no kit Vai, aceita a revista Aceita a revista Ah, é o piloto Aceita a revista Ah, tem kit, celular e água Então, isso que eu falei Eu passo kit Perdeu, certo, parceiro? Boa, piloto Boa, boa, meu parceiro Tá ligado que é o trampo, né, parceiro? Nossa, não pinta ela, não Você é louco? Quem faz isso aí vai pra mata, parceiro Tá tranquilo, tá? Ó, ó Parou, parou Tá camacha, tá camacha, parceiro Sai correndo, mano Atleta, vira atleta Vai, vem, cadê? Só corre isso Vai, vai, vai Vambora, deixa com esse cara aí Esse cara aí, ô Ô, parceiro Presente dos drakes aí pro seu Você vai querer roubar com nós Vambora, vambora Então vamos, vamos pra mata Vambora Rapaziada, o seguinte Nós vamos tentar afinar só pra aqui Quem curtiu o vídeo É nóis, velho Até o próximo vídeo Falou e fui Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã Se não desistir hoje Eles querem roubar meu brilho Querem levar meu brilho Menor não